Aqui é o André do Você Top, e essa é a segunda parte do resumo do livro Meditações, de Marco Aurélio. É através da adversidade que nos fortalecemos. Quando te disserem, é uma pena que isso tenha acontecido. Não, é uma sorte que isso tenha acontecido, e eu permaneci ileso por isso. Há uma beleza irônica na vida. São essas dificuldades que nos dão a oportunidade de testar a nós mesmos e nos fortalecer. De acordo com ele, quaisquer que sejam os desafios que você enfrenta, outros já os enfrentaram antes. Obviamente, a sociedade e a tecnologia evoluíram, mas a condição humana permanece a mesma. Pessoas são traídas por seu parceiro ou parceira, Seu amigo tem atitudes que não condizem com o de uma amizade verdadeira. Você perde uma promoção no trabalho. Enfim, todas essas coisas sempre aconteceram na história da humanidade. Ao invés de se lamentar sobre elas, se sentir indignado e, ainda pior, repetir esses comportamentos, Deixe que esses eventos voltem sua atenção para o que realmente importa. Isso o ajudará a lidar com essas coisas. O universo é indiferente à sua existência, e acontecerão coisas em sua vida que abalarão o seu mundo. Aceite isso. De acordo com Marco Aurélio, uma vez que esses eventos estão nas mãos de Deus ou do destino, Você não deve esperar e orar para que eles não ocorram. Mas sim, esperar e rezar para que você tenha força de caráter para suportá-los quando ocorrerem. Isso coloca seu foco em algo que está sob seu controle. Ou seja, conseguir suportar todas as adversidades em vez daquilo que não está sob seu controle. Que são os acontecimentos que trazem os problemas e as tragédias da vida. Seguindo essa linha, seja prático e lide com o que está à sua frente. Como Marco Aurélio diz, faça tudo como se fosse a última coisa que você faz na vida e pare de ficar sem rumo. Pare de deixar suas emoções anularem o que sua mente lhe diz. Livre-se de pensamentos desnecessários e pare de deixar suas emoções se projetarem para o futuro, Gerando preocupações para si mesmo. Domine seus pensamentos e os concentre no presente, em fazer o que está à sua frente. Não se concentre em nenhuma característica física que você não possa alterar E não se permita desejar ou perseguir o que é impossível. Concentre-se nas virtudes que estão ao seu alcance para produzir Dignidade, resistência, honestidade, austeridade, resignação, abstinência, paciência, sinceridade, moderação e seriedade. Com isso em mente, concentre-se em fazer o que é certo e esteja preparado para enfrentar a resistência. Não fale mentiras, não faça nada injusto e não se preocupe se as pessoas o reconhecem por isso. Se você optar por fazer um ato gentil, não faça isso na expectativa de uma recompensa futura. Os atos em si são suas próprias recompensas e o que o leva para uma vida boa. Além disso, não permita que as más ações de outra pessoa o desviem do rumo. Também não espere um resultado perfeito. Seja feliz mesmo com os pequenos progressos. Se vocês tiverem uma posição de autoridade, poderá até ser odiado por suas boas ações. O importante é que você não se desvie do rumo certo em busca de aplausos. Ensine a si mesmo a desejar apenas agir de maneira virtuosa. E não deixe que os outros o segurem. Cumpra o seu dever e despreze a covardia. Se mantenha firme na vida. Não fique se apoiando nos outros e cumpra seu dever sem medo. Concentre-se mais no ponto de fazer o que é certo do que no risco que isso traz a você. Entenda que a vida é curta e a morte chega para todos nós. O que significa que a hora de agir é agora. Lembre-se de quantas vezes você adiou e procrastinou as coisas. Quantas chances você teve e mesmo assim desperdiçou. Lembre-se de que seu tempo aqui é limitado. Você tem apenas uma chance e ela está se esgotando. Pare de buscar a aprovação de outras pessoas. Pare de adiar. Decida hoje começar a agir. Depois de fazer essa escolha, você acabará com seu sofrimento interno. Uma sugestão de Marco Aurélio é pensar na vida que você já teve até hoje como terminada. E que a partir de hoje, você está vivendo uma nova vida. Então aproveite essa nova vida e haja adequadamente. Além disso, é vergonhoso sua alma desistir enquanto seu corpo ainda está forte. Quando jovem, você pode ter se imaginado um futuro sábio, que se tornaria um profissional de sucesso, venceria as Olimpíadas ou mudaria o mundo com suas descobertas. Não deixe que o fato de que tudo o que realmente nunca aconteceu o desanime. Você ainda pode se concentrar em construir um futuro melhor e em fazer o bem para o mundo. A morte virá para todos, e temer o futuro não nos impede de agir com coragem hoje. Com tudo isso em mente, se coloque de volta nos trilhos. A vida de cada um de nós sempre terá obstáculos. E não importa quão sábio você seja, algumas coisas irão te desequilibrar. Quando isso acontecer, tente colocar sua cabeça no lugar o mais breve possível antes de prosseguir. Quanto mais você praticar isso, melhor será para você. Evite se perder em meio ao orgulho e se exibir para os outros. Isso não só prejudica o que você está fazendo, mas os aplausos que você recebe são inúteis de qualquer maneira. Analise as coisas como elas realmente são. Vinho caro é apenas suco de uva chique. As vestes roxas usadas pelos imperadores são apenas lã tingida com sangue de marisco. Isso se aplica não apenas às coisas materiais, mas às ações e comportamentos também. Ao enfrentar insultos, ódio ou qualquer outra coisa de alguém, observe que tipo de pessoa ela é. Você verá que não precisa se esforçar para impressioná-las, mas você ainda deve tratá-las bem, pois de qualquer forma ainda é um ser humano. Em todos os casos, fale a verdade como a vê, mas com bondade e humildade. Também, aprenda a reconhecer que a riqueza material não é nem um bem nem um mal. Riqueza por si só não é uma coisa boa ou ruim. É como você a usa que realmente importa. E mesmo assim, riqueza material não são bens propriamente ditos. Seus únicos bens verdadeiros são suas virtudes. Então respeite sua própria mente e valorize isso. Seja satisfeito consigo mesmo. Se você não pode parar de valorizar outras coisas, nunca estará livre. Sempre sentirá inveja, ciúmes ou medo de que alguém possa vir e tirar coisas de você. O melhor a ser feito é aprender a não deixar que bens materiais tenham qualquer influência sobre você. Aprenda a usá-los quando tiver, mas esteja absolutamente preparado para deixá-los ir. Use-os sem desculpas, mas também sem qualquer arrogância. Mostre gratidão. Marco Aurélio ainda lista uma série de coisas pelas quais ele é grato por aprender enquanto jovem. Algumas das coisas que se destacam e que ainda não abordei no resumo são Trabalhar na construção do caráter Aprender a controlar seu temperamento Não se intrometer nos assuntos dos outros Não perder tempo com coisas insignificantes ou futilidades Investir em educação, trabalho duro e aprender a querer pouco Ser generoso Escrever de forma simples e direta Ter propósito, autocontrole para não se distrair e não deixar que a emoção atrapalhe o julgamento Ser indiferente a honras superficiais Não usar a desculpa, estou muito ocupado para deixar de fazer as coisas Mostrar dignidade sem pretensão Ouvir os problemas dos amigos e mostrar respeito aos professores Tratar as pessoas como elas merecem e estar pronto para ouvir aqueles que têm algo a propor para o bem comum Se você gostou do resumo, deixe seu like, se inscreva no canal E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares Porque o vídeo pode ajudar eles também Se gosta do canal, entre no Telegram clicando no primeiro link dos comentários Um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí